Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fire Dust Frontier, acredito que esse seja o oitavo episódio, fazer um pequeno time-lapse para dar uma ajeitada na quarta cidade que estava faltando, dar uma mexidinha também com relação à atratividade, para melhorar a atratividade, porque nesse episódio aqui precisamos aumentar a quantidade de comida, então vamos focar nisso aí, a gente se vê daqui a pouquinho com a programação normal, espero que vocês curtam o time-lapse. Amém. 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 Bom, beleza. Já priorizei aqui o que eu queria priorizar, que era o estabelecimento aqui do quarto centro comercial, então agora temos aqui os quatro centros comerciais, então agora é só uma questão de tempo para que essas casas comecem a evoluir, né? E forneçam aí o dinheiro que eu preciso, né? Atualmente eu tô com saldo positivo de 191, mas isso vai começar a cair conforme as torres aqui forem sendo construídas, né? Reparem que eu não coloquei uma torre ao alcance da outra, porque provavelmente eu não teria dinheiro no momento para arcar com essa despesa, tá? Mas de qualquer maneira eu já mandei construir já os meus quartéis, ó, então eu tenho um quartel em cada canto, aqui, ó, tenho quatro quartéis no total e eu acredito que vai ser o suficiente, aqui eu tô construindo olarias, por que que eu tô fazendo esse monte de olaria aqui? Porque eu tenho muito barro disponível, tá vendo aqui, ó, eu tenho muito barro disponível, muita argila disponível, então eu transformar toda essa argila em itens de luxo, né, em vasos, opa, deixa eu até usar esse outro aqui já pra, esse aqui já foi, beleza, e eu tô com um probleminha de alimentação, né? Simplesmente porque eu esqueci o ano passado de colocar os fazendeiros de volta, ó, tá todo mundo com fome já aqui, só que aí eu providenciei aqui um esqueminha aqui, né? Eu tirei a plantação de linho alho poró pra esse ano e coloquei aqui pra plantar alho poró, tá? O alho poró, ele é muito bom pra situações de alho poró e repolho, eles são ótimos pra situações de, é, de problemas com comida, tá? O único problema dos dois é que eles estragam muito rápido, mas como aqui o pessoal tá tudo com fome, né, então é uma maneira de você fazer comida muito rápido, alho poró e repolho, tá? Eles têm ótimas colheitas, ó, por exemplo, esse alho poró aqui, ele tá, ele tá com a colheita estimada de 3.450, estimado, né? Estimado, isso porque a fertilização ainda não tá no máximo, né? Ano que vem, na próxima dele aqui, pode ser que ele dependa, acho que talvez chegue a 4 mil, viu, o alho poró, não sei não, talvez chegue a 4 mil, é, isso significa o quê? Significa que eu tenho que começar a priorizar mais a parte aí da produção de alimentos, né? Tipo, eu tô com quase 300 de população e é claro que duas fazendas não tá dando conta, né? E provavelmente dois estábulos também não darão. Então eu já priorizei essa parte superior aqui, ó, pra começar a fazer minhas fazendas aqui nessa parte de cima. Então eu já vou começar a distribuir aqui a área de fazendas, porque eu tenho gente pra trabalhar, né? Então esse monte de trabalhador aí, não faz sentido eu deixar eles tudo solto assim, né? Esperando por trabalho. Metei aqui um 12 por 12. Aqui. Ainda tá funcionando, tá? É, colocar uma fazenda em cima da outra, mas, é, eu não vou fazer isso não pelos mesmos motivos da temporada passada, tá? Eu vou manter aqui dessa maneira. Eu vou fazer mais 3 fazendas. E nessa parte aqui me dá um pouco de raiva o fato da caravana, né? Da carroça não pegar itens na fazenda. Putz, mano. Se ela pelo menos pegasse os itens da fazenda, já iria ser um baita de anto, né? Mas, infelizmente, não. Será que vale a pena eu matar aqui uns boi? Esse aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 também. Não, acho que não vale a pena, não. Acho que não vale a pena, não. Vamos ver como é que esse povo tá de alimentação. É que não tem comida na casa, né? Mas como é que eles estão de alimento com eles? Tá 60%. Significa que ela ainda dura mais um mês e meio. É, eles estão nessa faixa de alimentação. Apesar que foi aquilo que eu falei, né? Quando o negócio fica feio mesmo, ó aqui, ó. Eles vão até o pomar e pegam as frutas, né, sozinhos. Não precisa nem mandar, tá? Não precisa nem esperar o arborista pegar. Eles vêm até aqui e pegam. Então isso aí ajuda bastante ter um pomar grande pra situações como essa. Mas isso aqui foi um vacilo, né? Se eu não tiver... Eu deixei de colocar os fazendeiros pra trabalhar. Aí quebrou as pernas mesmo. Aí não tem como manter. Ó, eu tenho 74 trabalhadores. Eu fiz mais 3 fazendas. Então são mais 21 fazendeiros. E mesmo assim ainda sobra gente pra caramba. O muro tá pronto, né? O murão tá pronto. Eu fiz vários... É... Fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carroceiros eu fiz. Por que eu fiz tudo isso de carroceiro? Porque agora eu vou focar aqui em tirar esse monte de argila que eu tenho aqui dentro, aqui, ó. Então vamos colocar esse polvo pra tirar argila. Vou colocar todas as minas de argila aqui, um monte de gente. Eu tenho um local pra estocar essa argila lá perto do oleiro. E por que eu fiz o oleiro lá? Porque o oleiro ele usa lenha, né? Ele não usa carvão. Os que usam carvão são os que fabricam tijolos, né? Que inclusive eu acho que acabou meu carvão já. Deixa eu ver. Não, ainda tem carvão. Ainda tem 136. Tá bom. Ó, de roupa eu tenho 178. Eu só tô esperando o comerciante certo aparecer pra vender roupa. Deixa eu ver como é que tá a fabricação das roupas aqui, ó. 178 guardadas e não tem nada de linho. Beleza. Então, se não tem nada de linho, eu posso tirar essa galera daqui, ó. Certinho. Tá? Porque eles vão começar a trabalhar só daqui dois anos. Eles vão trabalhar de novo, que vai ser a próxima remessa de linho. Só espero que não venha nada pra atrapalhar minha plantação. Ó, colheram o nabo. Então, saiu comida aí pra todo mundo. Tá acabando ali, inclusive. É o nabo. Olha lá, estão colhendo. Na verdade, não estão colhendo. Eles estão arando o solo, né? Estão arando o solo. Em termos de fertilidade, tá ótimo. Aí, vamos meter mais três fazendolas pra resolver de vez esse problema com comida. Quanto mais eu investir em grãos, é melhor, tá? Porque os grãos, eles demoram mais pra estragar, né? Feijão. Opa, mais sete, sim. Claro. Quanto mais gente, melhor. Preciso de mão de obra. Ainda mais agora que eu vou começar a pelar nas minas. Se eu... Se der certo esse meu esquema dessa produção aqui de... De... De itens de luxo que eu tô fazendo, inclusive, eu preciso pegar mais pedra, né? Preciso pegar mais pedra... Deixa eu ver se eu acho mais pedra aqui nessa região aqui de fora, aqui, ó. Tem mais pedra, ó. E aí eu tenho que dar uma priorizada nessas pedras só pra pelo menos construir, porque a minha pedra realmente zerou. Pronto, já priorizei a retirada da pedra e eles estão recolhendo agora o alho poró. Olha lá o tanto de alho poró que deu. É um recurso rápido aí pra conseguir muita comida, muito rápido. Ó, já estão priorizando aqui as fazendolas. E... E agora é só esperar a pedra pra fazer esses oleiros aí, né? Eu tenho 1.300 lenha, tá? Mas eu acho que é pouco ainda. Acredito que seja pouco. Porque... Quando eu começar a fabricar o carvão, né? Pra fabricar os tijolos, aí pode ser que não dê conta. Mas vamos ver. Eu tenho quatro caras aqui cortando lenha e eu posso dar upgrade neles. Eu só não dei ainda porque eu tô usando ferro. O que eu tô priorizando aqui é a fabricação de bestas. Ó, aqui já avisou que não tem mais local onde armazenar flechas, ó. Já avisou ali. Então eu vou fazer um local específico pra aceitar flechas. Aqui eu tenho um armazém. Se eu acertar flechas nesse cara aqui que se locomove de um lado... Ele já tá cheio, ó. Esse aqui. Ele já tá cheio de recursos, já. Eu vou ter que fazer um local específico só pra flechas mesmo, hein? Gasta muita flecha. E ter que fazer pra esse lado aqui. Então eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de fazer. Porque senão eles vão ficar trazendo um monte de tranqueira pra cá. Vou fazer um armazém normal aqui, ó. Dessa forma. Priorizar a construção dele. Já já eles vão terminar a construção daqui desse armazém. Só que... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pro ano que vem. Porque eu tenho comida aí pra mais dois meses, né? Que foi o... Ó, morreu de velhice. Beleza. Velhice não tem como escapar, né? Que é o ano que vem. Ah, tá. O ano que vem eu vou plantar... Nabo? Tá. Ok. Vou manter desse jeito. Eu só vou dar uma espaçadinha mais pra cá, ó. Porque às vezes fica muito junto um em cima do outro. Acaba atrapalhando, ó. Não, esse aqui não tem problema, né? Mas aqui eu vou tirar do começo do ano ali, ó. Puxar um pouco mais pra cá, ó. Dessa forma. E a outra ali também. Porque às vezes encavala um em cima do outro no começo do ano. Aqui não tem problema, né? Porque ele vai começar a arando o solo. Só vou espalhar um pouquinho mais aqui. E aqui puxar um pouco mais pra cá, ó. Aí, beleza. Ó, o alho poró me salvou aqui, hein? Se eu não tivesse plantado o alho poró, talvez não daria. Porque eu teria conseguido só, acho que, dois meses de comida. E aqui eu consegui quatro meses de comida. Estraga rápido, mas também não estraga na hora, né? Tem rato aqui? Como assim tem rato aqui, mano? Olha o caçador de rato aqui, ó, do lado. Ó, os abrigos aqui de comida. Esses que estão no centro da cidade aqui, eles estão já no... É... Upados, né? Eles já estão upados e já estão com os barris, tá? Esses barris aqui eu consegui comprar. Veio uma promoção boa de barril, eu comprei. Então eles já estão com barris já. Deixa eu ver se eles construíram aqui. Não, ainda não. Ó, construiu aqui o armazém. Este armazém aqui ele vai receber... Como é que esse armazém acabou de ser construído e já tá marcando que tem 203 flechas e 10 arcos nele? Tá de sacanagem, né? Tira tudo dele e só deixa flecha. Aí, pronto. Acho que assim dá conta, né? Só flecha e bestas. Será que as bestas valem a pena? Acho que sim. Acho que sim. Tá faltando muita arma pra mim. Como eu tenho uma quantidade até razoável de ferro, eu ainda tenho 170 de ferro. Talvez não seja uma mais... Ó, ó o dinheiro pra onde foi parar agora. Então não tem jeito, tá? Eu preciso realmente começar a focar melhor agora em evoluir as casas. Pra aumentar essa renda. Pra essa casa aqui, por exemplo. O que tá faltando pra ela evoluir? Falta ervas, né? E falta... É... Dois tipos de alimento diferente. Então se eu não investir em comida... E... Talvez... Como é que tá a situação aqui? Por que esses dois caras aqui não tão pegando erva? Eles conseguem pegar erva o suficiente. Esse aqui pegou 33. Esse aqui pegou 31. Talvez eu vou precisar de comprar erva. Ou então aumentar esse meu rate aqui de pegar ervas do lado de fora, né? Provavelmente eu teria que fazer mais cabanas pra pegar do lado de fora. Ó o zoleiro largando o braço aqui, ó. Vamos ver. Eu vou colocar em todos. Colocar o máximo em todos. Pra gente ver como é que fica. Tá? Porque isso aqui pode me garantir muito dinheiro. Pode me garantir uma troca ótima. Porque isso aqui é produto de luxo. Agora quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Não esquecendo que eu tô com o quartel cheio. Né? E esse ano aqui... É provável que eu tome um ataque. Esse ano aqui. Então... Vamos colocar essa galera pra dentro das torres agora. Aí, boa. Agora são 35 fazendeiros. Olha lá a diferença agora. O tanto de gente que sobrou. Tá? Como eu tô com 475 tábuas. E eu vou diminuir pela metade aqui. Vou diminuir pra 11. Quantidade de gente trabalhando. Cortando tábuas. E de mineiros, talvez eu diminua lá manualmente. Acho que tem muita gente pegando. Como eu tenho 875 de argila. Apesar que gastou até que rápido, né? Eu acho que dá pra dar uma diminuída na argila aqui, ó. Porque eu preciso de força de trabalho agora, né? Disponível. Aquele monte que eu tinha disponível. Agora virou a maioria. Virou fazendeiro. Mas eu preciso desses fazendeiros. Senão eu não consigo dar upgrade nessas casas. E eles ainda nem construíram, tá? Ainda tá ali, ó. Uma tá na metade, o serviço. E a outra tá aqui. Apesar que eu não prestei atenção da onde foi que eu construí as fazendas, né? Era pra ter construído pra baixo. Essa aqui eu sei que tá pra baixo, ó. Essa aqui, como eles nem começaram ainda, eu vou cancelar ela. Cancela esta e cancela esta. E aí eu vou puxar a fazenda. As duas pontas de fazenda daqui, ó. Eu acho que essa é uma das melhores opções pra você construir fazenda. É colocar os pontos de coleta começando um próximo do outro. Aqui, ó. 12 por 12. Aí se eu fosse fazer outra fazenda aqui, desse lado, eu puxaria por aqui, ó. E aí todos os pontos de coleta ficariam centralizados aqui. Aí aqui desse lado aqui eu coloco o ponto de coleta ao contrário, né? Onde que é o 12 aqui? 12 é aqui, ó. Eu coloco o ponto de coleta aqui e o outro ponto de coleta aqui, ó. E aí fica coladinho um no outro. Aí, ó. 12 por 12. Só que essa aqui, essa fazenda aqui, por enquanto, desabilita a construção dela. Ó, tá vendo? Tá faltando flecha, ó. E eu nem tenho as torres prontas ainda em todos os lugares. Tá faltando muita pedra ainda. Eles estão pegando as pedras agora. Olha lá. Todas as torres praticamente faltam pedra. Vamos ver como é que tá aqui os caras aqui, ó. Eles estão com bestas e com flechas. É, eles estão. Pelo menos isso, né? Mas espada, eles estão zerados. Deixa eu ver se chegou alguma coisa interessante aqui pra mim. Cara compra tijolos, mas paga pouco. Compra barro, mas paga pouco. Putz, olha só isso aqui, ó. Ainda não deu tempo da produção pegar firme, ó. Mas ele comprava cerâmica e pagava bem pra caramba. É... Ele vende pedra ali, mas agora eu não preciso mais. Vamos ver, vai chegar outro comerciante aqui. Deixa eu ver aqui esse segundo aqui, o que ele tem de bom. Ele compra peles. Nossa, eu tenho muita pele. Caramba, quem dera ele comprasse as roupas. Mas ele vende. Comida não é problema. Eu já resolvi ali o problema da comida. Tá tranquilo. Dei azar de novo aqui, mano, nos caras. Eu precisava que eles comprassem roupa e pagassem bem. Esse outro aqui até compra as peles, mano. Eu tenho muita pele. Eu preciso de... Mas assim, mesmo se eu vender essa pele toda, o que eu poderia comprar aqui? Vendendo essa... Sei lá, metade dessa pele pra ele. Porque o preço não tá ruim. Né? Nessas peles eu paguei nove quando eu comprei a maior parte delas. É, não vale a pena. Não vale a pena, não. Eu preciso de armas, né? Preciso da ática aí. Preciso que ela traga umas armas aí. E eu também poderia fabricar. Mas gasta muito pra fabricar. Não tô gostando desse rato aqui, não, viu? O cara tá aqui caçando rato. E não caça o rato? Ah, tá voltando lá de cima. Ó, essas áreas que eu deixei aqui no centro aqui, tá? São áreas que vai estátuas aqui, parques, tá? Vai decoração aqui nesse centro aqui. Não tá aqui à toa, não. Ó a força de trabalho. Aí sim, hein? Ó. Que bonito. Ó, com essa força de trabalho aqui que eles estão manuseando esse terreno aqui. Acho que dá pra plantar esse ano ainda, viu? Dá pra plantar. Eu preciso começar a plantar trigo, tá? Pra valer. Porque eu só tenho uma plantação de trigo aqui. E aí eu posso trocar ela pra outra coisa. Uma coisa que dê comida, né? Talvez eu troque até por alho poró. Não é uma má ideia, não. E aí eu vou focar uma plantação só de grãos. E seria essa aqui, ó. Que eles estão terminando agora. É, acho que eu vou fazer isso. Vou tirar os grãos daqui, ó. Remover. E vou passar uma plantação de alho poró pra cá pra gerar aquela comida rápida. Né? Estraga. Tá? Mano, é isso no jogo. Você não pode se importar com isso, tá? Com comida estragando. Você não pode... Tipo, não, eu quero conseguir manter tudo certinho. Não vai conseguir, mano. Vai estragar. Vai estragar. Não tem jeito. Ah, eles saíram daqui e foram pra próxima já. Nem terminaram aqui. Será que tem um limite de gente possível? É que não faz muito sentido, né? Porque você coloca eles pra trabalhar no campo aqui. E eles... É... Vem pra cá os fazendeiros. Inclusive, eles estão indo embora. Agora, o que eles estão indo fazer? Deixa eu ver. Buscando alimento. Ficaram com fome, ó. E não terminaram a porcaria. Eu queria plantar esse ano ainda já o trigo. Nem rolou. Eles estão indo comer porque saiu comida aqui, ó. Eles devem estar colhendo agora o... O nabo. E eu vou começar a plantar nabo nesse outro campo aqui. Acho que o nabo é 90 dias, não é isso? Quanto tempo é o nabo? 80 dias o nabo. Pouco mais de dois meses. Quase três meses. Se liga o tanto de oleiro que eu tenho. É também na hora que eu vou vender isso aí. Eu tô esperando o ataque, tá? Se não vem ataque esse ano, a gente finaliza o episódio. Opa, só porque eu falei. Nossa, mas... Eita, veio mais um vendedor. O que ele tem isso aqui? Compra queijo. Compra... O que ele vende? Nada de interessante também. É, tá bem devagar o negócio aqui pro meu lado, hein? Veio três vendedores ao mesmo tempo. Conserva, móveis, ferro. Nossa, os móveis, hein? Boa. Investi um pouquinho também nos móveis aí. Não vai fazer mal pra ninguém não, viu? Olha o preço que esse cara paga em cada móvel. E ali nem é o máximo que ele paga. Interessante isso aqui. Tem que focar nisso, tá? Porque... Porque senão eu vou me lascar. Tem que começar a focar em trocas, em venda, tá? Eu preciso começar a focar nisso. Não tem jeito. Vamos lá. 34 saqueadores. Não deve ser o total. A parte boa é que eu consigo ver eles agora vindo de longe, né? Não terminaram aqui, ó. E o pior de tudo é que os meus soldados, eles estão praticamente sem armas. Eles estão só com bestas e flechas. Eles vão direto no portão ali, né? Ó, se essas torres estivessem prontas pelo menos... Mas não deu tempo. Não tinha pedra. Eles focaram naquele portão lá, ó. Ó o portão de pedra como dura. Caramba. É pior que eles vieram exatamente onde as torres não estão prontas, ó. Porque essa aqui já tá, ó. Eles não conseguem tacar a flecha por aqui. Por que você tá indo por aí por baixo, mano? Você tá maluco? Poxa, eles estão... Ah, eles acertam a flecha assim. Vai, 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 vai. É que eles demoram pra armar, né? As bestas. Mas aqui eu acho que vai dar pra fazer uma regaça, viu? Aqui não tem ninguém? Tem, pô. E tá sem flecha? Putz, olha onde ele tá vindo. Ele tá fora do posto. Ah, mano. O que que é isso, velho? Os caras tão... Onde vocês vão? E vocês? Nossa, eles tão fortes. Mata esses caras aqui, ó. Tá, eles entraram aqui. Beleza, mas tudo bem. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom aqui por meio que por burrice mesmo do... Da IA do jogo, né? Porque eles ficam batendo nas torres. Olha lá, ó. Os meus soldados são fortes. Mesmo sem arma, eles tão fortes não, viu? Olha lá, uma tarevada só de flecha. Mataram aquele lá. Agora traz pra cá. Aí, boa. É porrada, filho. Porrada. Aí, vai ser tranquilo. Olha lá, tá vendo? Eles ficam espalhados nos muros. Mas se tivesse as torres já... Já teria sido uma rega... Olha lá, ó. Onde eles vão, mano? Não dá pra entender porque que eles fazem isso. Nossa, flechada no bucho. No bucho não, né? Na nuca. Olha lá, tá vendo? Eles ficam batendo nos muros. Os muros são muito fortes. Vamos ver se eu consigo resolver aqui, ó. Ah, eles não... Pelo muro eles não atiram. Eles atiram pela... Vamos ver aqui, ó. Se eu focar nesse aqui, se eles mudam de alvo, ó. Agora vocês vão pra cima, né? Aí, boa. Aí, agora sim. Agora dá bom. Olha lá, tá vendo? Eles ficam focados nos muros, ó. Suavão. Tranquilo. Ó, meu dinheiro subiu de novo. É, mano. Onde vocês vão? Por que vocês ficam fazendo isso? Plantação pronta pra atribuição. Peraí, deixa eu só... Focar nessa plantação. Dá pra plantar ainda esse ano o quê? Repolho? Dá pra plantar repolho ainda esse ano. Tá. Só aqui, só pra acontecer aqui, né? A plantação. Nossa, tá dando 40 de dano a flechada. Com a besta, né? Com a besta. Se fosse o arco normal, não estaria dando esse dano todo, não. Desistiram. Não vai desistir nada. Vocês vão morrer. Não vai sair ninguém vivo, não. Os arqueiros são muito fortes, mano. Só que eu precisava dele nas torres, né? Agora eu posso tirar a galera das torres. Não tem problema. Pronto. Os soldados eu tô pensando seriamente em manter, viu? Olha o ladrão indo embora por aqui. A IA do jogo é muito ruim, né? Em relação ao combate ainda. O combate do jogo ainda é muito ruim. Né? Não era o alvo dos desenvolvedores a par de combate. Acho que eles decidiram de última hora colocar o combate no jogo. Eu acho que era pra ser estilo Clan Flouk, sabe? Ó, não levaram nada. Não morreu ninguém. Tá tudo certo. Imagina quando esses meus soldados tiverem full equipado. Ah, deixa esses caras embora, mano. Besteira. Pronto. Resolvido. Agora eu só preciso reconstruir, né? Os muros, porque eles quebraram. O muro eu posso selecionar todos de uma vez e reconstruir, eu acho. Quer ver? Vamos ver. Selecionar. Tira tudo e deixa só muros. Reconstruir. Aí, boa. Quebrou aonde mais? Aqui. Reconstruir. Mais algum lugar? Ó, foi sacanagem. O cara não tá na torre, mano. O guarda, ele não tava na torre. Aí a segunda leva aqui. Destruíram cinco construções, que foi os muros, né? Que eu já tô reconstruindo agora. Morreu 29, mas eram 34. Mas tudo bem. O importante é que dessa vez não morreu ninguém meu. Mas é o muro, né? O muro é muito forte. É o muro, tá? O muro faz toda a diferença. Se fosse o de madeira, não ia acontecer nada. Eles iam atravessar, ia derreter o muro. Só que... Tem um detalhe. Logo mais, as invasões deles vão começar a vir com armas de cerco, tá? E aí eles derretem o muro de pedra também. Então eu tenho que preparar meus soldados pra isso. Ó, tão plantando repolho. Muito bom. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. Estão reconstruindo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.